O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com isso? Foi muito fascinante, muito estranho. E o que aquilo que foi feito deu direito foi fazer de forma ordeira. É que nós não olhamos como uma um grupo de jovens estava fazendo normalmente com os cartazes e não reivindicanos. O que tem de reivindicar? de que autoridades a bordo deles é levado para a esquadra, é espancado, outros molestaram, outros pronto. Bom, eu quero que eu mostro a voz, meus irmãos, porque ontem eu tenho uma de pessoas que incentivam a gente bem reivindicar seus direitos através da marcha. Portanto, a Osma entrava no direto mais cedo, mas infelizmente, por motivos pessoais, nunca conseguiu, mas não acha também como nunca puder deixar para amanhã ou depois, para vir para pedir um assunto tão importante. Portanto, eu mostro a voz um depoimento de uma senhora que comovem bastante, que te espelha realmente qualquer sentimento que a população guinte na vivina e na missão. Então, não partilha com vocês o vídeo, que vocês vão ouvir direto, mas não tenta pôr. Eu vou curir, ouve. Só, só um momento. Vou pegar a som vir a câmera ali. Bom. 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 A gente não tem quando, a gente vai trabalhar com suas roupas. A gente vai limpar um pouco a sua joelho e fazer isso. Não tem que chegar. Não tem que ser mais negra. A gente vai ver se você já faz e a fazer com as camadas. Não tem que ser mais negra. Ei, por favor. É que tem que ser mais tecido, não tem que ser mais tecido. Sai, sai, sai. Não tem que ser mais tecido de você. Sai, sai, sai. Você não tem que ser mais tecido. Tem que ser mais tecido da maneira, não tem a entender ali. Eu não tenho que ser mais tecido da informação. Eles não tem que ser mais tecido. Me mataram na vida de canseira, como até morrer ficando aqui, quando eu fui na escola, que garante, tem banho de mim para não me soltar, tem banho de mim para não me soltar, tem banho de zero, tem mais e menos! É a missão! É a missão! Cala cala mamãe! Cala cala! 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 Bom, suma que eu vou poder olhar através do desespero da mamãe, que apanha esse filho, que por acaso Nica estava a participar daqui em marcha, estava na Bahia a fazer, estava a trazer esse assunto, porque como percebi, na Bahia corretura ou coisa assim do gênero, não é que autoridades de missão, portanto, é que é que recebi, basta ter o ajou, é ter ter uma vontade enorme de espanca, quer dizer, um cidadão de bem, mas está espanca-lo, a não estar rodeado, não servir como governantes próprios, secretário de Estado de Ordem Pública, um delinquente e um marginal, que seria José Carlos Macedo Monteiro, quer dizer, eu também pego filhos de gente coitados, que vão matar-lhe com fome na Guiné-Bissau, cheio de câncer, eu também pego que há alguém para espancá-lo, porque a voz que está no poder, porque botem armas na mão, botem armas na mão, botar uma farda, para soltar a gente, quando na verdade, vou trabalhar e proteger que gente, que cidadãos de bem, que estão pagando esse imposto, que estão pagando o bom salário. É muito triste e lamentável, porque a gente fica muito, muito triste, que a situação da voz, e... o próprio... só um momento... o próprio autoridades, que... aliás, o próprio secretário de Estado, como isso fala, Zé Carlos, e um de Guiné-Bissau, que participava na passada, na marcha, e um de Guiné-Bissau, que reivindica a batalha, esses direitos, garantindo como a caos, a voz é Carlos, botar-te na coragem de batalha, manda-se soltar Guiné-Bissau, despanca Guiné-Bissau, mas com satisfação, que é o mais assustador, de forma, como é que está fácil, com satisfação, com gozo, com prazer, para mandar-se soltar Guiné-Bissau, para rir, para filmar, para mandar áudios, mensagens, para falar, não soltar-se, não pôr a falar, não ditando-se na chona, quer dizer, é triste realmente, a situação que Guiné-Bissau no Guiné-Bissau. A voz, a marcha, não pude falar como a, pelo menos na minha opinião, a marcha para mim foi um sucesso, para ver o quê? E para ver como a, Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é pouco, não. A marcha da voz, a protesto da voz, bem prova, realmente, de como a, nós estamos a viver, num país, onde é que, regime e ditador. Porque, se Guiné-Bissau tem uma dúvida, a voz, é meia dúzia de Guiné-Bissau que saem na rua, e foi suficiente para causar um pânico, nas autoridades, de forma que a tratei Guiné-Bissau, ou seja, gente que está com medo, realmente, para o povo, revolta. Só que, essa foi um gota, perdão, e foi um gota d'água, para me mostrar, realmente, de Kuma, aquilo que não está a falar, aquilo que não está a falar, aquilo que não está a falar, não está a ser oprimido, não está a viver em uma ditadura. Agora, a gente vai lá, os órgãos de comunicação internacional, que estavam lá, pouco, mas já vai lá, tentativa.